Escuta, vamos voltar no tempo, você se lembra dessa musiquinha aqui ó, parabéns Primo Rossi, parabéns, claro que você lembra né, nós estamos na Primo Rossi, essa campanha foi de quando Vitório? De 74, além da música que marcou bastante também tem a pose né, Primo Rossi, está recebendo todo mundo pessoalmente. O Vitório aqui da Primo Rossi, é uma empresa que existe há anos, já você conhece o concessionário, a Volksi, é seríssima, trabalha há anos com isso, está indo ao mercado ó, batalhando, marcou, essa musiquinha não sai da minha cabeça, quando eu vinha pra cá eu vim cantando essa música. Justamente, a Primo Rossi está fazendo uma promoção especial, é o Fast Volks Primo Rossi, é isso né Vitório? Isso, é o Fast Volks. Você faz de quanto em quanto tempo esse Fast Volks? Eu faço ele uma vez por ano, às vezes alguns anos a gente chega a fazer até duas vezes. O que é o Fast Volks? É a sua chance de conseguir um carro da linha Volks, qualquer carro da linha Volks, 0, 0, 0, com preço especial. Você fala, ah Zé Luiz, mas isso não dá pra fazer, calma, aqui no Fast Volks Primo Rossi as condições são excepcionais, eu que estava conversando aqui, eu confesso que eu nunca vi isso. É agora ou nunca que a pessoa sai com um carro zero da linha Volks. Primeiro, são 200 carros aqui na Primo Rossi. A gente está centralizando tudo aqui na Primo Rossi da Moca. São duas concessionárias, a gente está centralizando todo o estoque por aqui. Tá, e são, então quer dizer, tem 400 fora, são mais ou menos 600 carros que você tem, 0? Hoje o estoque que eu tenho pra trabalhar são 200 fixos aqui, tem o estoque mais de 300. Daí você pergunta, mas o que eles oferecem? Primeiro, o melhor preço à vista você garante? Perfeito. Melhor preço à vista? Melhor preço à vista. Garantido, assinado, não tem como fugir. Sim. Tá? Melhor preço à vista ele garante aqui. E aí as condições? Primeiro, você pode pagar esse carro em 12 vezes sem juros? Isso, funciona da seguinte maneira. Olha, a gente está trabalhando com uma financeira onde quem está bancando esses juros no mercado somos nós. Tá? Então em 12 meses eu vou e banco esses juros. Pode ser 4, 5, 6, até 2 vezes. Tá, tá certo. E a pessoa vai ter que pagar só a avaliação da TRD. É porque geralmente quando você vai fazer um negócio de carro, o cara fala, ah, pode levar 12 vezes, tal, eu tenho um jurinho, você paga o júri e você paga a TRD. Aqui não. A taxa fica por sua conta, mas o júri fica por conta da Primo Rossi. É isso mesmo, Vitória. Avaliação. Fora isso, quer ver, por exemplo, o seu usado vale e é super bem avaliado. Eu te digo o porquê. Geralmente a gente tem um carro usado, quer ver, eu vou chamar um avaliador. Sabiá, vem aqui um pouquinho, por favor. Geralmente a gente tem um carro usado e quando você vai vender o carro, se o seu carro tem algum opcional, tem teto solar, tem alguma coisa, eles colocam o preço lá embaixo, né? Sim, nunca valoriza a roda, não vai ver o som. Tá, aqui eu sabia, olha, primeiro, aqui como é que vocês estão fazendo agora? Por exemplo, um carro com teto solar, você joga o preço lá embaixo ou você faz o melhor preço? Valorizar. Valoriza? Vai desvalorizar o carro porque ele tem uma roda de liga leve a mais, um ar-condicionado. Aquele negócio, ah, tá com teto solar, enferruja, não vou pagar, você não usa esse barco. Aqui na Primo Rossi vale mais. Porque é teto solar e depois esquenta em dinheiro. É, então você traga o seu carro aqui, mesmo com vários opcionais, eu sei que quando você sai pra ir pra vender, o pessoal coloca o preço lá embaixo, vem aqui pra Primo Rossi, na Moca, que eles estão fazendo nesse FastVox um melhor preço do usado, certo? Justamente. Obrigadão, Sabiá. Outra coisa, vem cá, vem cá, vem cá, outra coisa que eu nunca vi igual, que ele tá falando com o Vitória aqui. Primeiro, não é só o seu usado que vale como forma de pagamento. Vem pra mim, Sidney. Telefone, você aceita a linha de telefone? Linha de telefone, a gente aceita a linha de telefone. Quer ver? Linha de telefone, você tem um telefone parado aí, você pode trazer aqui, sai como forma de pagamento e o telefone você compra depois financiado. A ideia é a seguinte, é para aproveitar qualquer chance que ele tem com linha de telefone, com aparelho de som usado, com vídeo cassete, com micro-ondas, quer dizer, a pessoa trazer, se dispor desses bens agora. Então, se você tiver telefone, vídeo cassete, televisão, o seu carro usado, tudo isso entra como forma de pagamento, tá? Além disso, eu queria que você falasse, comprando o carro aqui, você dá o seguro? Como é que é o negócio? Eu tenho o seguro, eu tenho o seguro grátis contra incêndio e roubo. Além dessa vantagem do seguro que representa hoje em torno de 5% do valor do bem, a pessoa depois que tiver qualquer problema atrás do carro aqui não tem burocracia, a nossa piscina tem direto, você não precisa vir do retorno, não precisa fazer nada, a gente faz tudo direto. Qual a seguradora que você trabalha? A seguradora, a gente está trabalhando com a corretora que é da minha associação, ou seja, a minha seguradora. Ah, é própria? É própria, é da Dizal, chama Dizal. Tá, legal, né? Meu, você pode sair com um Santana novo, você pode sair com um Gol, você pode sair com um Saveiro, eu vou repetir, porque é o Fast Vox Primo Rossi, só acontece esse final de semana, né, Vitória? Sábado e domingo, das 8h às 18h. Sábado e domingo, das 8h às 18h, é aqui na Moca, é fácil de chegar na Rua dos Trilhos, Praça Kennedy, logo na entradinha da Moca, você vai ver o concessionário Primo Rossi. Vou repetir as condições, primeiro, 12 vezes juros por conta da Primo Rossi, você paga a TR, a variação da TR, segundo, o seu usado super bem avaliado, terceiro, o seu carro sai daqui com seguro, incêndio e roubo, e quarto, ele aceita como forma de pagamento, vídeo, televisão, fome de micro-ondas, telefone, o que mais tem que falar? É agora ou nunca. É agora ou nunca, vem pra cá, tá, Fast Vox Primo Rossi, sábado e domingo só, não adianta chegar na segunda, das 8h às 18h, eles estão aqui, tragam o seu usado, pode trazer na hora, vai estar com três pessoas trabalhando, tem uma equipe, estrutura, tá todo mundo aqui, pode trazer o usado com o telefone, tudo dentro, pode trazer tudo que você tiver, tá, eles fazem um pedaço de bolo pra quem vier. Ah é, vai ter bolo, aqui você chega, pode inventar o bolo do Primo Rossi, você divide, até canta musiquinha se você quiser, Praça Kennedy, 134 na Moca, Rua dos Trilhos é na entradinha, tá, chegou, entrou na Moca, né, passou a praça, você vê Primo Rossi. O fome, pra qualquer dúvida, é 291-8811, repetindo, 291-8811, Fast Vox Primo Rossi. É agora ou nunca que você sai com o carro da linha Vox, zerinho, zerinho, não vai perder.